Na reportagem a seguir, você vai acompanhar a história da Adriana, professora e proprietária de uma escola de dança. A sua empresa nasceu da solidariedade. Ela começou dando aulas de graça nos pátios das escolas. Hoje mesmo, com seu próprio negócio, ela mantém seis projetos sociais que dão a oportunidade de muitas pessoas conhecerem e praticarem a dança. A delicadeza dos passos, a sincronia dos movimentos e a melodia suave tornam a dança um espetáculo digno de ser observado. Essa escola surgiu através de um projeto social há 13 anos. Esses meninos compõem a cia especial. Através da música, eles trabalham postura e ritmo. Rafael é o mais desinibido, adora fazer pose e não esconde quais são as danças preferidas. Nós tivemos alguma trajetória difícil, né? O início, infelizmente, nós não tínhamos espaço próprio e nem apoio na época. Então, a gente ficou quatro anos de favor em escolas, pátios e academias para dar direcionamento tanto com a cia especial quanto com o grupo profissional, que eram alunos que estavam direcionados a uma formação dentro da área contemporânea. E assim, posterior, em 2004, foi quando surgiu, então, o Centro de Artes. E para quem acreditava que essa atividade é coisa só para mulheres, está muito enganado. Este grupo que trabalha a dança contemporânea deixa claro. À vez, também é dos homens. Olha, na verdade, eu vim assistir uma aula de outra dança e a professora Adriana fez uma proposta da gente participar do projeto do contemporâneo. E eu acabei gostando e me apaixonando, assim. Tanto que eu fico ansiosa a semana inteira esperando chegar a aula. Para dançar, não há idade nem tamanho. É preciso apenas força de vontade. Essas meninas, por exemplo, quando entram em cena, chamam a atenção com o figurino. Já essas outras pequeninas encantam com a simpatia e delicadeza. Alguns dos segredos para ser um bom bailarino, principalmente, é gostar do que faz e praticar muito, para ter técnica e habilidade. É o que tem muitos dos alunos dessa escola, que já estão até competindo com grandes bailarinos do Brasil. E quando falamos em competição, dá aquele friozinho na barriga. Mas elas sabem que o segredo é a calma. Muitas vezes a gente fica muito nervosa, mas depois, quando a gente está junto, a gente relaxa, faz uma reflexão e fica tudo certo. Dos 180 alunos dessa escola, 40 estão tendo a chance de viver o sonho de ser bailarino. Melhor ainda, sem custo algum. São seis projetos que nós direcionamos hoje, sem custo algum, para formação, interação e parte de cidadania de cultura aqui em Foz. Sendo eles a CIA, o grupo profissional de bailarinos que representa o grupo adulto dentro da escola. Temos os homens na dança, as solistas. Temos também a CIA especial, o jazz representativo e o balé iniciante. Todos os alunos são convidados para compor esse projeto. Desde que a gente tenha conhecimento da parte técnica e profissional de cada um, ou que compõe o nosso trabalho já dentro da empresa, enquanto escola. E assim a gente faz o convite para essas qualidades que cada um merece. Dançar se tornou uma parte fundamental de cada um desses jovens. E para mostrar sua arte, ele sabe, o mundo é o limite. É onde o mundo levar. A imigração italiana teve seu auge entre 1880 e 1930, principalmente no sul e sudeste do nosso país. Hoje a nossa receita tem parte dessa cultura e é uma sobremesa muito saborosa. Aprenda a fazer um bolo de palha italiana. Procurando a origem do bolo de palha italiana, descobrimos que trata-se de uma versão ítalo-brasileira. Na Itália, o doce similar é conhecido como salame de chocolate. Já no Brasil, a receita é composta por brigadeiro e doce de leite. O brigadeiro é um doce brasileiro que foi criado na década de 50. Alguns dizem que o doce foi inventado para promover e arrecadar fundos para a campanha presidencial do então candidato brigadeiro Eduardo Gomes. E a nossa receita de hoje é o resultado de tudo isso. Bolo palha italiana. E que vai ensinar essa receita do bolo palha pra gente hoje é a Ana Paula, aqui de Foz do Iguaçu. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. E essa história dessa receita, você aprendeu em algum curso de culinária? Você falou pra mim que fez vários, né? Sim, sim. Eu já fiz vários cursos, mas não foi. Foi uma amiga que ela comeu esse bolo numa festa e gostou bastante e comentou comigo. E eu fui procurar a foto, achei ele lindo, daí peguei a receita na internet e fiz. E é fácil fazer? Já acertou de primeira? Já, já acertei de primeira. É fácil. É fácil, ele é um pouco trabalhoso, mas ele é fácil. É porque eu vi que vai bastante coisa, né? Sim, sim. Mas ele é fácil. Então vamos começar por onde? Vamos começar pelo brigadeiro. Tá. É. Brigadeiro que é uma receita que não é tão simples, né? Porque eu vi aqui que você tem mel e ovo. Isso. E normalmente o brigadeiro eu costumo fazer com leite condensado, margarina e chocolate. E o chocolate em pó, né? Não, esse é um pouquinho mais elaborado. Tá. Então vamos lá, prender esse brigadeiro diferente. Coloque o leite condensado, a margarina, o leite e o chocolate em pó. O mel, mexa até desgrudar do fundo. Reserve. Tá, agora para o preparo da massa, primeiro você faz o quê? Isso, primeiro bate o açúcar com a margarina. Bata até ficar esbranquiçado. Coloque os ovos, bata novamente. Misture a farinha, o amido de milho, o leite, bata, fermento, bata e pronto. Coloque essa massa numa forma de fundo removível untada. Leve a assar por 40 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Misture as bolachas quebradas com o doce de leite e depois faça o mesmo no brigadeiro. Forre a forma com papel alumínio, deixando a parte brilhante para fora. Coloque a mistura do doce de leite e espalhe bem. O bolo que a Ana ensinou a receita é esse daqui, que é o pão de ló, né Ana? Isso, o pão de ló. Porque daí ela já deixou um pronto aqui, um frio, para a gente poder trabalhar com ele. Arrume o bolo por cima e então cubra a mistura com o brigadeiro. Bom, aqui então já finalizou a montagem do bolo, né? E agora, Ana? Isso, agora tem que levar para a geladeira por seis horas. Para depois desinformar. Deixa aberto assim mesmo, né? Isso, deixa aberto. Deixa aberto. Seis horas. A gente já tem um que ficou seis horas na geladeira, né Ana? Isso, que já está pronta. Esse aqui que a gente está ensinando passo a passo, vamos pôr na geladeira. Ingredientes Brigadeiro Duas latas de leite condensado Meia medida do leite condensado de leite integral Seis colheres de sopa de chocolate em pó Uma colher de sopa de margarina Uma colher de sopa de mel E um pacote de biscoito de leite quebradinho Bolo 250 gramas de açúcar 150 gramas de manteiga 3 ovos 140 gramas de farinha de trigo 40 gramas de amido de milho Meia colher de sopa de fermento em pó 120 ml de leite Um pote de doce de leite E um pacote de biscoito de leite picado Tá, agora aqui ele já ficou 6 horas na geladeira O que você já tinha feito Isso, eu tirei da forma E agora eu vou tirar o papel alumínio Bom, gente, agora vamos para um momento difícil de provar, né, Ana? Sim A Ana, ela cozinha tão bem, gente Ela sabe várias receitas Que ela até fez esses dias na casa dela Estava me contando Uma noite da culinária ensinou as amigas a cozinhar E olha que bacana Dá para vocês fazerem isso também Hum É de chorar De bom Até o mel A cachorrinha dela está querendo o pedaço Gente, ó Saborosíssimo Meio trabalhosinho, como diz a Ana Mas vale a pena, gente Vale muito a pena Dá para vender Dá para fazer em casa Dá para levar no aniversário Dá para levar na casa das amigas E fazer sucesso, com certeza Bom, pessoal Obrigada, Ana, por ter ensinado a receita, né? Espero que vocês tenham gostado Que façam E mande lá um recadinho no nosso Facebook, tá bom? Um beijão E até o nosso próximo quadro Tchau Que delícia, hein, gente? Você pode preparar para a sua família essa receita Olha só E se você perdeu alguma reportagem É só entrar em nosso canal do YouTube Ou no Facebook do Caminhos do Oeste E acompanhar tudinho por lá, tá certo? Tenha um ótimo domingo para você Uma semana maravilhosa Muito obrigada pela sua audiência Nós voltamos semana que vem Fique com Deus Tchau, tchau Caminhos do Oeste Oferecimento Plano de Saúde Itamed Faça já o seu e garanto seu atendimento No Hospital Ministro Costa Cavalcante Tchau, tchau Tchau, tchau